A comemoração do tricampeonato mundial da Argentina neste domingo rendeu imagens de Messi, sendo carregado no meio das pessoas do estádio Luseio. As fotos lembraram bastante Maradona, depois da conquista da Copa do Mundo em 1986. Eleito o melhor jogador no Catar, o Camisa 10 venceu o Mundial na quinta edição em que disputa a competição. Nos pênaltis, após o empate em 3x3 com a França entre tempo normal e prorrogação, sendo dele dois gols importantíssimos, o primeiro gol de pênalti e o terceiro gol abrindo 3x2 na prorrogação, fazendo também o seu de pênalti na disputa de pênaltis. E Lionel Messi já anunciou que esta será a sua despedida do torneio, mas ainda deve fazer algumas participações pela seleção do seu país. É galera, agora o que faltava para o Messi não falta mais. Já podemos dizer que Messi é maior do que Maradona na Argentina? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Se não é inscrito, inscreva-se, ative todas as notificações, deixa o like aí que ajuda bastante. Eu vou ficando por aqui, tchau, fui e até o próximo vídeo.